Através do projeto Somos Educação, alunos da rede pública aqui do município de Rolim de Moura terá a oportunidade de participar, de integrar aqui na escola Clarice Lispector. A gente vai conversar com o professor Luiz Carlos, que vai explicar um pouco mais a respeito desse projeto, como você pode se inscrever e até quando você terá essa oportunidade também de participar e ser um aluno aqui do colégio Clarice Lispector. Um instituto, que é o Instituto Somos, que é uma organização sem fins lucrativos, que é mantido pela Somos Educação. E o que a Somos Educação e o Instituto Somos fizeram? Eles abriram um processo seletivo para alunos do ensino médio, só que é para alunos de escola pública. Então o aluno tem que comprovar que ele está no nono ano do ensino médio, matriculado em uma escola pública no ano de 2021, e aí ele vai participar de um processo seletivo, onde vai ser selecionado aí três alunos para uma escola parceira, no caso o Colégio Clarice Lispector, onde ele vai ter aí três anos de ensino médio, praticamente todo pago aí pelo Instituto Somos Educação. Então aqui ele vai ter mentoria, ele vai ter reforço online, ele vai ter acompanhamento psicológico, Então todo o material didático e paradidático vai ser dado para esse aluno. Então ele não vai ter custo nenhum, vai ser praticamente todos os três anos gratuitos numa escola parceira aí da Somos Educação, e no caso o Colégio Clarice Lispector. Quando ele abrir ali o site do Instituto Somos, então existem quatro etapas que ele tem que passar, e aí essas etapas ele vai ali comprovando que ele é um aluno de escola pública, que realmente não tem condições de estar pagando uma mensalidade em uma escola privada, e aí ele vai ser selecionado. É sempre bom lembrar que o Instituto Somos ele vai ser responsável por todas as etapas, então é ele que vai fazer todo o processo seletivo. Então o aluno tem que ter aí no máximo 15 anos completos, até o dia 31 de 12 de 2021, e ele tem que ter uma média global aí acima de oito pontos, né, nos últimos três anos aí, que seria sétimo, oitavo e nono ano do Ensino Fundamental 2. Então o site é o www.institutosomos.org. Então quando você acessar, lá você vai ter acesso ao edital e as quatro etapas e tudo que precisa ser feito para você participar do processo seletivo. Participe, venha fazer parte aí desse grupo aí seleto de alunos, né, que estão comprometidos aí com o futuro, né, um futuro melhor, promissor, e não esquecer que as inscrições, né, não esqueçam que as inscrições, elas vão até o dia 19 de setembro.